Os agentes de saúde de Natal completam hoje 51 dias em greve e não há nenhuma previsão de fim da paralisação, viu? Eles cobram, entre outras coisas, o pagamento de benefícios que estão atrasados. A greve já entrou para a sétima semana e nada de negociação com a Prefeitura. Vergonhosamente, após cortar o ponto da categoria, dia 29, a Prefeitura encaminha um ofício negando toda a pauta e mentindo que atendeu alguns pontos de pauta quase na sua totalidade. Os agentes de saúde reivindicam o pagamento de benefícios atrasados, ferramentas básicas de trabalho, além da atualização do perfil profissional. Por enquanto, serviços como o combate à dengue e atendimento à família vão ficar reduzidos, já que cerca de 35% da categoria aderiu ao movimento. No último dia 27, eles protestaram em frente à Câmara dos Vereadores depois de terem os salários cortados durante a greve legal, prática proibida por lei. Com isso, a gente vê essa casa pedir apoio. Eles vão entrar com um decreto parlamentar assustando esse ato do prefeito e aí normatizando o recurso dos agentes comunitários dentro do município. Há 51 dias de greve, sem nenhum avanço nas negociações, a decisão dos agentes de saúde de Natal foi de continuar com a paralisação. Nos preocupa o retorno às atividades, porque os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias estão sensíveis à necessidade da população, mas a gente não pode sacrificar um direito, porque quem tem a responsabilidade de dar um fim a essa greve é o município de Natal atendendo as reivindicações. E nos preocupa principalmente o evento festivo, que é o Carnatal, nos preocupa o verão, o período quente, e lamentavelmente a Prefeitura de Natal não se preocupou com isso em nenhum momento.